Você sabe que um evento como esse, primeiro, dá motivação. Isso é fundamental. Segundo, traz com que você tenha a noção da dimensão de que é uma organização como a nossa. No dia a dia a gente não percebe isso, mas num evento desse você tem essa possibilidade de esse contato com cada um e saber como é grande o trabalho do Crest.